A CIDADE NO BRASIL Essa que você vem de casado, aí sentindo o casado... Olha aqui, gente! Entendeu o que aparece? E não aparece nada atrás de você. Aí me estuda tudo! Música Amazônia! Vamos pela Amazônia! Vamos pela Amazônia! Eu sempre estou com ela, mas ela estava com uma fida em cima. Ah, tá! Uma fida grande. Aí hoje eu falei, gente, eu tenho que tirar a fida pra que o Brasil apareça mais, entendeu? De todo modo, tem a coisa da fida em cima dele, que é uma coisa muito importante pra mim. Essa fida, sabe, que nos traz tanta informação. Mas hoje eu queria que vocês vissem o Brasil. Que verde, né? Música Acho que as pessoas tem que assistir Bacurau porque é um filme brasileiro que vai fazer você, como brasileiro, se enxergar de uma maneira que poucas vezes você viu no cinema brasileiro. E porque é um filme que fala sobre um sentimento que a gente está precisando muito ter hoje em dia, que é o sentimento de resistência, o sentimento de pertencer a uma sociedade que quer seguir avançando, não quer retroceder. Esse é um momento em que o Brasil precisa muito... O Brasil precisa sempre, mas cada vez mais, e num momento muito crítico, o Brasil precisa de muita cultura e muita educação. E esse filme, ele é sobre cultura, sobre educação e sobre a compreensão da história, né? Então, ver a atenção que Bacurau tem atraído deixa a gente muito feliz. Sem falar que o Odeon é um dos lugares mais importantes da minha cinefilia. Eu vi, não sei, talvez mais de 50 filmes aqui. A gente já passou muito além do momento delicado, a gente está com questões fundamentais, que são questões de vida mesmo, questões do povo brasileiro, do povo trabalhador, do povo que trabalha mesmo. Então, a gente está correndo o risco de perder muita coisa, muitas conquistas, até mesmo a nossa Constituição. Então, isso não se pode admitir. Eu acho que nenhum brasileiro ou brasileira deve ficar ao lado nesse momento, vão para a rua. A minha censura tem a ver a todo e qualquer tipo de tentativa de destruição dos nossos direitos. Tudo que a gente conquistou até hoje, daqui pra frente, tem que ser mais. A gente tem que lutar pelos nossos direitos de existir e resistir numa sociedade que hoje nos permite botar um batom, botar uma saia como eu estou aqui hoje, da gente colocar o turbante e aceitar a nossa negritude, dos índios saírem nas ruas, dos LGBTs gritarem os seus nomes, das escolas públicas terem pessoas entrando nas universidades. Então, nada disso a gente pode deixar passar. Existem cenas no Bacurau, por exemplo, que foram muito difíceis de fazer. Quando eu digo assim, é muito difícil voltar para cá, porque eu saí com 13 anos de idade sem perspectiva nenhuma para tentar vencer na vida, ajudar uma família numa capital, em grandes centros e tentar batalhar para talvez conseguir sucesso na vida. Então, eu acho que é muito importante quando a gente volta para esse lugar e percebe que esse Brasil precisa ser visto. Tem uma metáfora muito boa no filme, é que Bacurau foi tirado do mapa, mas a gente está colocando barra no mapa. Hoje as pessoas sabem da existência daquela comunidade e eu acho que é isso que Bacurau faz de mais bonito. Eu acompanhei muito a repercussão nas redes e vi muitas matérias, muitas críticas. e acho que tudo isso é muito importante. Acho que todo o movimento que o filme causou aqui no nosso país, acho que é muito político. Tudo com isso que acontece aqui, eu estou com muita expectativa, quero muito assistir. E acho que hoje é uma noite muito especial e estou feliz de estar aqui, de poder estar prestigiando tudo isso. Ai, importância, né? Estamos aí. Não é sobre os mais fortes, é sobre os mais resistentes. Então, precisamos estar juntos aqui prestigiando esse tipo de arte para que a gente sobreviva junto. Estou muito emocionada pelo Silvero, meu grande amigo, né? Que eu tive a honra, o prazer, a alegria de conhecer na minha força do querer, uma amizade que continua. E já sei que vou me emocionar horrores, quero saber se tem lencinho além da cerveja, é isso que me interessa. Eu sou o Juliano Romero, sou o Fórmula Reviso Equaluretor do Natural. Seria o Império da Seria. E super mais autor. Um pouco de sabor e atô. fodô amigo, um ator. Vou acreditar nosso filho, fórmula feitre, fórmula feitreta, com a diretor, Kelly Jonah Bukano da O Begin. Silvero Pereira, Save 174ianoеров. Vialdo. Sônia Abraga, produção adivista. Sônia Abraga, produção adivista. Sônia Abraga.